Quando a ponta do cabo branqueou Marisquei a concha de tambalú Manaíra no cordão que encarnou Mandarei, manacá, mandacarú Fui a torre e o amor se acastelou Cruzei armas, varei pontes, ilhei bispos Na água fria do Cuiar batizei Cristo No oitizeiro me sentei e descansei Me sentei e descansei Mateus do alto me fitava tão de boas Que mesmo numa eu bebi as três lagoas Já guaribado doido abessa me enfartei E tambiei entre as acássias do jardim Depois deitei naquele porto do capim E sobre a curva eu dormi e sanhei Eu dormi e sanhei E sanhei E sanhei E sanhei Sanhei Eu dormi Eu dormi Eu dormi Eu dormi Agradeço Sander Lee, Sander Brau A todos vocês Prazer enorme conhecer gente nova A poesia tem força E alimenta nossa alma principalmente Muito obrigado pessoal